E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vamos jogar o GTA na visão da Tracy, como vocês estão vendo aí ó, é aquela cutscene que o Michael dá uma graninha pra ela e ela vai não sei pra onde, o negócio é o seguinte, como é que a gente vai fazer isso? Vai usar a pistola de troca de corpos mano, beleza? E aí vai ficar todas as funções que o jogo deu pra ela, e aí a gente vai ver como é que é, se dá pra comprar roupa, se dá pra comprar arma, se a família fica lá dentro da casa, olhar o celular, se tá ligado com a Tracy cheia de rolinhos aí, do carro do jogo, querendo seguir ali passos da mãe, etc. Então, seguinte, eu vou trocar aqui pra pistola, e aí o Michael, você vai ver que o Michael vai seguir com o carro, a hora que eu trocar pra ela ó, ó, vê ó, aí tá vendo? Ó lá ó, viu? Ih, ele parou Tá carona pai? Onde você tá indo? Tá vendo que o Michael, o Michael, ó lá, seguiu o viagem, ó Ih, caramba, por que tá me batendo? É porque eu apontei a arma pro cara, velho Olha o Michael vazando O Michael deu linha Olha lá, olha lá, foi embora, velho Bom, agora a gente tá jogando com a Tracy Eu vou... Abrir o mapa aqui, que eu acho que eu desabilitei Deixa eu ver aqui, configurações Vamos habilitar Tá ligado, mapa Ó, tem uns inimigos ali, mano Não sei se eu passo ferro neles, que eles tão... Ó, fiquei com todas as armas do Michael, mano, ainda, por sinal Olha aí, os caras Olha os caras aí, velho Quero brigar com a mulher Ué Três contra um Vem, vem Vem Pode vir Ô, louco, gibrou Vem que eu vou quebrar vocês na pancada Toma, um já era Qual é o próximo? Você? Tá bem vim Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Toma Ih, cara, acertou Ih, eu tô com polícia Ih, esse aqui é bolado Ó, nível de procurado pega Será que eu vou preso? Aí, quebrei os dois Vem tranquilo, parceiro Vem tranquilo Será que eu vou preso, galera? Vamos ver se a gente vai conseguir ser preso Vamos ver se a gente vai conseguir ser preso Vou esperar aqui Ali, ali, a polícia Ali, a polícia Vamos ver, vamos ver Calma, calma Eu tô sem arma Só dou umas porradas no cara ali aqui Ah Eita Eu vou pro presídio Caraca, moleque Calma, policial Vai me levar Eu sou uma mulher Você vai me levar pro presídio masculino Como assim? Como assim, cara? Olha isso, velho Olha isso, mano Vai bugar Vai virar homem Quer ver, ó Quer ver? Ah Eu fui presa Eu não acredito Como é que foge daqui, velho Meu Deus Olha isso Mano, como... Isso não é possível, velho Caraca Eu fui presa Vou tentar fugir dessa bagaça aqui, mano Ué Eu acho que tem um esquema de fugir dessa prisão E guarda aqui, tem uma... Eu tô com arma? Ih, caramba Perdi todas as armas, velho Mano Eu fui preso E agora? Ih, ih, ih Peguei, ó Vou fugir Pera, deixa eu pegar uma arma boa aqui Meu amigo Que merda que eu vi Corre, corre, corre Trace Virou uma bandida Meu Deus Um helicóptero ali Pega um helicóptero Vambora Pega Entra Não tô acreditando, velho Tê até a fuga da polícia Calma aí, calma aí Tô tomando dano, velho Oh, caraca Mano Tive até a prisão, velho O que é que é piloto profissional de helicóptero? Vou voltar pra Los Santos, mano Não queria ser preso Ó, era um pouquinho mais pra frente, hein Vamos ver Vamos entrar aqui Opa Caraca, dá pra gente fazer assalto Dá pra gente fazer uns assaltos aqui, mano O negócio é o seguinte Pegar o ferro aqui Passa tudo, parceiro Vai, 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 vamos, vamos, vamos,, rápido, rápido Caraca Vamos, que aqui é mulher empoderada Aqui é bandidona Vamos, vamos Uou Ele me xingou em japonês Em coreano Ué, você chamou a polícia, né? Vamos roubar um carro aqui Meu Deus Eu não vou ser preso novamente Negócio seguinte Não Eu não tô com vida infinita Ó, galera, deu pra roubar a lojinha Até aparece o cara Vamos tentar fazer um... Vou despistar por isso aqui Vou tentar fazer umas tatu, hein? Ah lá, tem loja de roupa Tem todas as paradas, mano Liberado ali, ó Ó, loja de armas aqui Vamos ver se a gente consegue comprar uma arma, mano Aí Bora lá Ah, véi, tá fechada Tá fechada, não abre, mano Seria tipo assim, ah, precisa fazer uma missão Olha o jeito que ela anda, maluco Ela parece a Capitão Marvel andando Igualzinha Quer que a gente o filme vai... Vai ligar Ó, seguinte Lojinha de conveniência dá, hein? Lojinha de conveniência dá Vamos agora no... Na loja de roupas Pra ver se dá pra comprar alguma coisa Vou nessa daqui, ó Aparece... Tá aparecendo um ícone no mapa, mano Mas... Eu não sei se tem o mesmo esquema Ah lá, não abre, mano Pra ela não abre Ai, que sacanagem É porque não tá... Acho que não tá disponível Lógico que não tá disponível Tem que só entrar assim Bom, não deu pra comprar roupa Provavelmente o estúdio de tatuagem também Cineminha ali, ó Os ícones aparecem tudo no mapa, mano Aparecem todos os ícones no mapa Cineminha Dá pra comprar esse aqui? Ih, dá pra comprar? Apenas o Michael pode comprar imóvel Vamos lá Qual é? Eu não posso comprar Eu sou a filha Quebrei a parte Eu tô com uma grana do caramba ali, velho Dá pra pegar táxi? Dá pra pegar táxi? Calma aí Ei Volta aqui Ah, mano Tá de sacanagem, velho Ó, galera Tem outro táxi aqui, ó Vamos ver se eu consigo entrar Nossa, essa luz tá mó estranha Aí Ih, tem uma pessoa dentro, mano Entendi Muito bem Muito bem Isso aí mesmo, mano Sei lá que destino que eu quero Eu quero ir pra casa Caraca Dá pra pegar táxi, mano Deixa eu selecionar um destino aqui Galera, negócio seguinte O jogo acabou crashando Tá, eu tava dentro do táxi lá E acabou crashando Negócio é o seguinte Se vocês quiserem que eu faça Tentar Tentar fazer outras coisas Com outro personagem Eu posso tentar fazer É... Eu acho que o jogo já ficou um pouco longo já Trocar pra ela aqui Toda vez que eu spawn aqui O jogo Troca pra ela, velho Ó, antes de a gente finalizar o vídeo aqui, ó Vou mostrar pra ver se ela tem um contato Não tem, velho Todos os contatinhos Pra dar aquela aprontada Ela não tem, velho Ver se tem alguém em casa Tem alguém em casa? Tá fechado lá? Deixa eu ver em cima Bom, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo Jogando GTA V aí Na visão da Tracy Se gostou já sabe Clica no gostei Só falta o Michael ligar pra ela Porque eu tô tirando na casa Nem liga pro Franklin Eu acho que não vai ligar Vamos ver Fui! E tá